Numa meia-noite agreste, quando eu lia lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia, o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais, é só visto e nada mais. Ah, que bem disso me lembro, era no frio dezembro, e o fogo, morrendo negro, urdeia sombras desiguais. Como eu queria a madrugada, toda a noite aos livros dada, para esquecer em vão a amada, hoje entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui jamais. Como, a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo me encutia, urdia estranhos terrores num canto-estais. Mas, a mim mesmo infundindo força, eu ia repetindo, é uma visita pedindo, entrada aqui em meus umbrais. Uma visita tardia, pede entrada em meus umbrais, é só isto e nada mais. E mais forte, no instante, já nem tardo ou hesitante, senhor, eu disse, ó senhora, de certo me desculpais, mas eu ia adormecendo quando viestes batendo, tão levemente batendo, batendo por meus umbrais, que mal ouvi e abri largos, franqueando-os meus umbrais, noite, noite e nada mais. A treva enorme fitando. Fiquei perdido, rociando, dúbio e tais sonhos sonhando, que os ninguém sonhou iguais. Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita, e a única palavra dita foi um nome cheio de ais. Eu disse o nome dela, e o eco disse os meus ais, isto só e nada mais. Para dentro, então, volvendo, toda a alma em mim ardendo, não tardou que ouvisse novo som batendo mais e mais. Por certo, disse eu, aquela bolha é na minha janela. Vamos ver o que está nela e o que são estes sinais. Meu coração se distraía, pesquisando estes sinais. É o vento e nada mais. Abri, então, a vidraça, e eis que, com muita negaça, entrou grave e nobra um corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nem um momento, mas com ar solene e lento, posou sobre meus umbrais. Não houve o busto de Atena que há sobre meus umbrais. Foi, posou e nada mais. E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura, com o solene de couro de seus ars rituais. Tens o aspecto do esquiado, disse eu, mas de nobre e ousado. Oh, velho corvo emigrado lá das trevas infernais, diz-me qual o teu nome lá nas trevas infernais, disse o corvo. Nunca mais. Pasma de ouvir este raro pássaro falar tão claro, ainda que pouco sentido tivessem palavras tais. Mas deve ser concedido, que ninguém terá havido, que uma ave tenha tido, posada nos seus umbrais, ave ou bicho, sobre o busto que há por sobre seus umbrais, com o nome nunca mais. Mas o corvo, sobre o busto, nada mais dissera, Augusto, que essa frase, qual se nela a alma, lhe ficasse em ais. Nem mais voz, nem movimento fez, e eu, em meu pensamento, perdido, murmurei lento. Amigos, sonhos, mortais, todos, todos já se foram. Amanhã também te vais. Disse o corvo, nunca mais. A alma, súbito movida por frase tão bem cabida, por certo disseu, são estas suas vozes usuais. Aprendeu-as de algum dono, que desgraça e o abandono, seguiram até que o entorno da alma se quebrou em ais. E o bordão de desesperança, do seu canto cheio de ais, era este nunca mais. Mas fazendo ainda a ave escura sorrir minha amargura, sentei-me de fronte dela, do alvo busto e meus umbrais. E enterrado na cadeira, pensei-me de muita maneira que queria esta ave goirenta dos maus tempos ancestrais, esta ave negra e a goreira dos maus tempos ancestrais, com aquele nunca mais. Comigo isto discorrendo, mas nem sílaba dizendo, a ave que na minha alma cravava os olhos fatais, isto e mais ia cismando, a cabeça reclinando, no veludo onde a luz punha vagas sombras desiguais, naquele veludo onde, ela, entre as sombras desiguais, reclinar-se-á nunca mais. Fecha então o ar mais denso, como cheio de um incenso, que anjos descem, cujos leves passos soam musicais. Maldito, a mim disse, deu-te Deus por anjos, concedeu-te, o esquecimento valeu-te, toma-o, esquece, com teus ais, o nome da que não esqueces e que faz esses teus ais. Disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, profeta, ó demónio, ó ave preta, fosse o diabo tempestade que te trouxe a meus umbrais, este luto e este degredo, esta noite e este segredo, esta casa de ânsia e medo, diz esta alma a quem a traz. Se há um bálsamo longínquo, presta a alma a quem a traz. Disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, profeta, ó demónio, ó ave preta, pelo Deus ante quem ambos somos fracos e mortais, diz a esta alma entristecida, se no Éden de outra vida. Verá, essa hoje perdida, entre hostes celestiais, essa cujo nome sabe as hostes celestiais, disse o corvo, nunca mais. Que esse grito nos aparte, ave, ó diabo, eu disse, parte, torna a noite e a tempestade, torna às trevas infernais, não deixes pena que ateste a mentira que disseste, minha solidão me reste, tira-te de meus umbrais, tira o vulto do meu peito e a sombra de meus umbrais, disse o corvo, nunca mais. E o corvo, na noite, infinda, está ainda, está ainda, no alvo busto de Atena, que há por sobre meus umbrais. Seu olhar tem a medonha, dor de um demónio que sonha, e a luz lança-lhe a tristonha, sombra no chão, mais e mais. E a minha alma dessa sombra, que no chão há mais e mais, libertar-se-á nunca mais.